Professor, essa questão de todo o atentado sofrido pelo Donald Trump, de quase ter, enfim, quase que a gente viu uma imagem perturbadora acontecer, uma grande de uma tragédia, né? Não fosse por uma leve virada de cabeça que fez a bala desviar, enfim, algo que a gente ainda está tentando aqui digerir o que aconteceu. O quanto isso pode ser monetizado politicamente, o quanto isso pode render, nem digo que a própria campanha vai querer levar isso como algo de marketing e tudo mais, mas o quanto isso mexe com a emoção das pessoas, mexe com o sentimento, visto que nos Estados Unidos o voto, inclusive, não é obrigatório, você vai porque você quer. Esse emocional é capaz de impulsionar mais as pessoas a irem até as urnas? Com certeza. É claro que, assim, o evento, né, ele aconteceu há 100 dias, 120 dias das eleições, então isso vai se diluir com o tempo. Se fosse algo muito próximo das eleições, nós poderíamos dizer que seria líquido e certo uma vitória do Donald Trump. Isso precisa ser pesado ainda, vai ser diluído. Porém, com certeza, ele garante esse engajamento do eleitor republicano. Porque em muitos Estados, você tem que se inscrever para fazer a votação a partir de agosto, setembro desse ano, né? Você só pode votar se você fizer a inscrição. Então, nesse sentido, quanto mais engajamento, mais eleitores se inscreverem, você garante que você pode ter uma vantagem, às vezes, de 1%, 2% em Estados que se definem, às vezes, por 10 mil votos. Isso é fundamental. Então, essa energização, esse engajamento do partido republicano, eu acho que o atentado vai garantir. E ele já está sendo capitalizado, né? Vocês bem observaram a bandagem que o Trump entrou usando na segunda-feira, começou a ser limitado. Ontem, o J.D. Vance, no seu discurso, mencionou, hoje poderia ter sido um dia de luto, mas é um dia de glória, né? Relacionando porque se o tiro tivesse pegado, eles não estariam ali comemorando e celebrando a indicação do Donald Trump, né? Então, isso já está sendo monetizado. Eu acho que vai ser diluído ao longo do tempo. Mas, por outro lado, garante ao partido republicano que ele siga unificado em torno do nome do ex-presidente.